O jogo político está curioso. Hoje, a expressão que alguns analistas do Senado utilizavam é que a gente vai ter o primeiro caso de alto impeachment da história da República. Ou seja, os bolsonaros estão caminhando de tal maneira que eles próprios estão criando as condições para o impeachment do pai. Ainda acreditava a quantidade de asneira, de besteiras que fazem. Já estavam isolados, já tinham controle sobre eles em várias áreas. Na Câmara, o Rodrigo Maia toreia eles, não dá essa liberdade para eles. O Supremo hoje teve um ponto relevante, mas é um fator de contenção. Então, também... Agora, hoje, com essa implosão do PSL, a base leal a Bolsonaro cai para 26 deputados. Mas não apenas isso. O que leva? Você tem o PSL, o partido do presidente da República. E você tem o Bivar. Esse Bivar é interessante, o presidente do PSL. Ele é uma raposa velha, antiga, antiga, ligada em futebol. Era o homem do Ricardo Teixeira para o Nordeste. O Ricardo Teixeira não ia para o Nordeste, então quem fazia todo o trabalho era o Bivar, que é ligado à sociedade pernambucana. É um malaco, para usar a expressão. O cara esperto para a Chu. Ele tentou entrar no mercado de aviação. Ele tem uma história longa. Agora é um sujeito temível. Então, ele consegue, como presidente do partido, mas em cima das verbas partidárias graúdas, ele consegue vencer os Bolsonaro hoje na definição da liderança. Ou seja, o Bolsonaro não tem articulação. Os filhos são treslocados. Não tem articulação para manter o controle sobre o seu partido tendo a caneta de presidente na mão. Então, com isso, você começa a criar. E daí você tem esse uso da Polícia Federal em cima do Bivar, com o Bolsonaro sendo previamente informado disso pelo Sérgio Moro. Tudo isso leva a um confronto no recorto dos adversários. É no campo do Bolsonaro. É no campo do Bolsonaro. E tem outros pontos que estão caminhando, céleres aí. No BNDES, colocaram lá um aventureiro que queria vender ações do Banco do Brasil em condições que beneficiariam apenas os intermediários. Uma funcionária do banco resistiu, foi demitido por ela. Hoje, esse diretor foi demitido pelo Conselho de Administração do Banco por votação unânime. Então, você tem todos esses pontos de circo ao Bolsonaro que pulmina com o Itamaraty. O Itamaraty com esse acordo do Brasil sair da condição de país emergente, que dá um conjunto de vantagens da Organização Mundial de Comércio, pressionado pelos Bolsonaro. Ou seja, aquilo que a gente dizia lá atrás, não tem nenhuma visão estratégica e tática. O que eles sabem apenas é criar movimentos sucessivos em cima do fundamentalismo religioso, dessa submissão vergonhosa, não aos Estados Unidos, ao Trump, e não consegue avançar além disso. Então, nós estamos chegando rapidamente no impasse. Hoje, o Supremo, ele deu um avanço grande aí com essa decisão, não saiu ainda, mas a provável decisão de derrubar a prisão em segunda instância aí por 7 a 4. Esse é o palpite do Marco Aurélio. Por que a prisão em segunda instância você tem que derrubar? Por algo que a gente apontava lá no início, quando começou essa questão. A influência regional, a influência política regional é muito grande. A segunda instância é o tribunal regional. É o tribunal que atua no âmbito de cada estado, de cada região. Então, a possibilidade... Vamos pegar casos aí recentes. Um passado recente aí. O Zé Sarney, com toda a influência dele, o que fez com o Jackson Lago, que era governador do Maranhão? Ele foi empichado lá por votações. Teria comprado votos por 10 reais, 15 reais. A mesma coisa ocorreu no Amapá. Quando você pega o que aconteceu na Lava Jato com o TRF4, o Tribunal Regional Federal, lá da 4ª região, é evidente que você tem uma combinação entre eles. Se você pega o Tribunal do Rio, a influência política que se tem sobre o Tribunal do Rio... Por exemplo, estou sendo processado pelo Luiz Sveiter. O Luiz Sveiter tem uma influência política nos tribunais do Rio tremenda. Ele está com ação cível e penal contra mim. Então, se um juiz de primeira instância, onde é na minha prisão, no Tribunal do Rio, onde ele é fundamentalmente influente, confirmar isso aí, que nem fizeram aqui em São Paulo, com o pessoal do Movimento Sem Teto, daí o que acontece? Eu cobrei isso do Luiz Roberto Barroso, quando ele votou a primeira vez em favor da prisão por segunda instância. Eu tinha em alta referência lá. Tive uma conversa com ele e mostrei isso aí. Se amanhã, no Rio de Janeiro, toda aquela falta de transparência do tribunal, resolverem condenar a prisão, o que acontece? Não, daí a tela para o Supremo. Antes disso, você vai para a cadeia. Então, digamos, não adianta. As influências regionais... E no caso do TRF4, a combinação entre Sérgio Moro e os desembagadores lá era nítida. Nós publicamos artigos mostrando como que o próprio tribunal, através de eleições, criou aquele trio, jogou aquele trio para analisar as ações da Lava Jato, afastando um desembagador que tinha posição independente. Então, não dá. Não dá para deixar isso em segunda instância. Agora, o importante é que o Supremo perdeu o medo. Nós tivemos esse vexame do general Vilas Moço. Aliás, seria bom a imprensa em Brasília investigar melhor essa questão do general Vilas Moço. O general Vilas Moço padece de uma enfermidade que vai paralisando tudo. Vai paralisando tudo. Ele está em um estágio grave. Então, até para escrever, ele deve ter dificuldade. Por outro lado, ele tem a filha que cuida dele, uma filha dedicada e tudo, que cuida dele. Apareceu outro dia no Bial, que está ligado à outra direita. Então, é importante ver isso que acontece, porque no final da vida, a pessoa joga fora toda uma biografia em cima de responsabilidades. Não é típico da idade, não é típico da biografia e da doença também, do fim de vida também. Agora, o que pode acontecer com o Bolsonaro? Ele está perdendo o pé, então, em todas as situações. Quando você pega os ministérios dele, com exceção do general Tarciso, aí na infraestrutura, é um ministério caótico. O Paulo Guedes não vai... Você vê que coisa inacreditável. Todas as projeções aqui, com um ajuste fiscal em cima de uma recessão, coisa que nenhum país racional faz. Daí você pega lá o secretário do Paulo Guedes e fala, não, estou com uma intuição que o ano que vem podemos crescer 2,5%. Intuição! Intuição! O FMI baixando projeção, mercado baixando projeção, todo mundo baixando projeção, ele está com uma intuição. O outro, tal de Carlos, não sei das quantas aí, que é... vai num encontro aqui de indústria e fala, não, a grande vantagem é que nós vamos destruir o modelo comunista. Gente! Então, o Paulo Guedes não vai entregar nada do que poderia salvar o Bolsonaro aí, que seria o mínimo de recuperação da economia. Então, qual vai ser a reação do Bolsonaro? Esse é um ponto que tem que se pensar com cuidado. Você pega forças armadas, o que o general Vilas Moas colocou, não é... O alto-comando é profissional. Até agora, tem demonstrado profissionalismo. Agora, o Bolsonaro, ele tem tropas armadas, ele tem as milícias dele, que são as milícias do Rio de Janeiro. Você pega essa questão da importação de armamento aí, é pra beneficiar diretamente as milícias, tem ruralistas aí, que ele passou a armar pra todo lado, tem o baixo clero das polícias militares, que você viu aqui em São Paulo, o que ocorreu aí com aquela diplomação de sargentos aí, o pessoal puxando aplausos pro mito, vaiando o submito que é o Dória. Então, digamos, a atuação... Agora, são pessoas que atuam, grupos que atuam ainda de forma descoordenada, apesar aí dos whatsapps e das redes sociais. Então, pode ser que decepando a cabeça da serpente, o resto se disperse aí, fique restrito aí a violências locais e pontuais que podem ser combatidas depois pela polícia. Mas, de qualquer modo, é um ponto a se analisar. Os bolsonaros não vão... Eles estão caminhando pra se tornarem totalmente desfuncionais politicamente, não conseguirem agir politicamente. Eles estão se... É o alto impeachment aí, como foi dito, e, por outro lado, não vão cair sem fazer nada. Então, vão tentar a tacada seguinte, que é apelar aí pra um aprofundamento do estado de exceção. Mas, por outro lado, as instituições começam a ganhar autonomia e começam a reagir contra isso. O Supremo... Hoje tem... Apesar da visita dos três ministros aí do Supremo ao Bolsonaro, eu tenho a impressão que o Supremo hoje começa a se firmar... Dez anos já atrás, mas começa a se firmar. O Congresso também começa a se firmar, já está segurando as loucuras do Bolsonaro. Então, o que resta pra ele? O alto comando das Forças Armadas não vai se manifestar. Então, o que resta pra ele vai ser tentar, de alguma maneira, se... Nós estamos falando se, tudo condicionalmente. Se entrar nessa sinuca política, apelar aí pra... tirar as milícias do plano digital e colocar num plano mais amplo aí. Você tem risco objetivo, efetivamente, de você criar grupos armados aí. É um risco que foi pro desleixo das instituições quando permitiram aí essa ampliação do poder das milícias, quando desobrigaram... Seguraram aí as investigações, as relações óbvias aí do circuito Bolsonaro com o caso Marielle. Então, de alguma maneira, vai ter que se começar a ver com cuidado todo esse movimento, porque, politicamente, no plano institucional, ele caminha pra se inviabilizar. Tchau, 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 tchau E aí